Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Claro, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua participação aqui. Vamos lá, gente. Quinta regra de transição, pedágio de 100%. Na quarta regra de transição, a gente viu o quê? O pedágio de 50%. E qual era a regra principal lá, gente? Era você ter menos de dois anos para atingir o tempo de contribuição da regra antiga. E qual era, gente? 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem. Se tivesse 28 anos na data da entrada em vigor e 33 anos homem na data da entrada em vigor da emenda constitucional, você poderia usar aquele pedágio de 50%. E o pedágio de 100% é para quem? Para quem tem mais de dois anos de tempo de contribuição. Essa é a regra de transição do pedágio de 100%. Olha só, é importante você entender o seguinte aqui, que ela também se aplica para servidor público federal, que ela está relacionada apenas para aposentadoria por tempo de contribuição, e que a data do início dela, para você verificar o seu tempo de contribuição, é a data da entrada em vigor da emenda constitucional 103, que é 12 de novembro de 2019. Gente, para entender e deixar isso bem claro, é importante a gente ler só o caput do artigo 20 da emenda constitucional 103. Olha o que ele diz. O segurado ou servidor público federal, que se tenha afiliado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo, até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, poderá aposentar-se voluntariamente, quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Mulher, gente, 57 anos de idade, 30 anos de contribuição e mais 100% do tempo faltante. Como é isso, Giovanni? Vamos lá. Se na data da entrada em vigor da emenda constitucional, lá no dia 11 de 12 de 2019, a mulher tinha 27 anos de contribuição. Se ela tinha 27 anos de contribuição, faltam 3 anos. 100% do tempo faltante. Então, não faltam 3 anos para conseguir usar essa regra. Faltam 6 anos. Então, ao invés dela se aposentar com 30 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 33 anos de contribuição. Essa é a regra do pedágio de 100%. E homem, gente, homem, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição e pedágio aí do tempo faltante, tempo de contribuição faltante de 100%. Lá na data da entrada em vigor, ele tinha 32 anos, faltavam 3 anos. Então, ele vai se aposentar com 38 anos de contribuição. Lembrando que, para a utilização dessa regra, tem idade mínima, 57 anos mulher e 60 anos homem. Cálculo, Giovanni, como é que é feito? Tem gente falando, ah, Giovanni, mas é bom, porque não se aplica o fator previdenciário. Gente, mas aqui é a fator, há índices, redutores também. Vamos entender como é calculado esse benefício. Pela regra nova que foi criada agora para concessão de benefícios. Como é que você faz, gente? Mulher, 15 anos. Homem, 20 anos. De contribuição, gente, de contribuição. Equivale a 60% do seu salário de benefício. O que você tiver de tempo de contribuição a mais, multiplica-se por 2%. Vamos pegar o exemplo da mulher. A mulher tinha 27 anos, se aposentou com 33 anos de idade. 15 anos dela equivale a 60%. Sobram 18 anos de contribuição. Multiplica-se por 2, dá 36. 36% mais 60%, 96%. Esse vai ser o salário de benefício deles. Dela, na verdade. Espero ter esclarecido. Olha, continue aqui conosco, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua participação, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!